Pão na chapa com requeijão Em uma frigideira ao fogo baixo, coloque duas metades de pão francês para aquecer. Assim que estiver bem dourado, vire os pães e passe o requeijão ao seu gosto. Coloque o requeijão para derreter e assim que estiver pronto, desvire com cuidado e sirva. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal.